Olá Cyber Psicóticos, Marcos Irumão com vocês, mais uma vez. Oi pessoal, é ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City. O nome dele é Kujira, baleia em japonês. Pelo jeito, a Corp viu que não estava segura em águas japonesas. Eu acho que estava mesmo, era com medo de... A Arasaka de Arteira e Maternal... Número de Deus, mais um deles, mais um deles, mais um deles. Música Música Se não fosse o bastante, a Militech ainda prometeu um favor. Carne sintética, todo mundo gosta. Experimente, hoje mesmo. Se não fosse o mesmo, se não fosse o mesmo. Eu entendi por que você não gosta de pagar mais. Nós dois no caso. Também não gosto de papo de vendedor. O que é isso? Se inscreva no canal! Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começando já no forno né. 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 Vai, boda-bê! Calha a resposta! 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 Qualquer a resposta! Calha a resposta! Hum? Tô te ouvindo, droga! Qual é a hora que eu apareço? Hum? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Boa! Boa! Tô! Tomeu? Tomeu! E aí, só tem o... Sacou? Eu descarreguei a 9mm do desgraça. Ah, que adorado. E aí, só tem o... E aí, só tem o... E aí, só tem o... E aí... Sim? Aaron, vê. Tu com as gravações. Ah, vê. Achei que era um daqueles crentes chatos querendo converter a gente. Entra aí. E aí, teve que matar umas moriçocas? Ah, sempre rola. Mas de boa. Tem alma de borracha mesmo, hein? Só assim pra conseguir sobreviver. Tá bom, agora deixa eu ver as gravações. Manda, manda, manda. Aqui, toma. Bom trabalho. Pode deixar que vou recomendar você. Indicação de Aaron Macalson vale muito por aí. Tô sabendo. Tô sabendo. Se cuida aí. O Aaron tá feliz. Eu tô feliz. É sempre bom ter boas relações com a polícia, né? Serviço fechado e adinho transferido. Contratos quentinhos pra você. Vê, agora tu já tá quase na série A. Aproveita e tira um dia de volta. Um dia de folga. Tá errado ali, ó. Tá errado ali, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?